Soromoto, aqui tem qualidade, preços baixos, de verdade, vem você correndo pra cá. Oi, pra você que não me conhece, meu nome é Leandro Lopes, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo. Hoje estamos aqui num videozinho curto, né, pra mostrar a vocês aqui uma questão, consumo de gasolina na Moto Fan 160. Essa minha é 2020, mas também se compara ao modelo 2021, porque a Moto Titan Fan não teve alterações de modelo e nada na moto, na verdade, né. Então, pra você que tem Fan ou Titan, até mesmo estática, tudo mesmo motor, tudo mais, você vai saber mais ou menos o consumo de quanto sua moto gasta, beleza? A Autoescola O Condutor, sua primeira habilitação, adição de categoria, mudança de categoria, curso de reciclagem e curso de atualização, é na Autoescola O Condutor. É, vamos aqui, né, pra ver a soma aqui, a minha moto é a 160, né, e eu fui encher o tanque dela, é, até a topa, até ficar no gagala aqui em cima aqui, ela gastou em média aí uns 50 reais, porque já tinha gasolina, então, mas se for somar tudo com o preço da gasolina atual, que é 5,79, eu vou gastar em média uns 80 reais pra encher o tanque. E eu rodei com a moto, aí, até agora, 464 quilômetros, já rodei 464 quilômetros, e ela estava piscando, e quando eu paro a moto, ela para de piscar aqui, mas já está piscando quando começa a andar, entendeu? Então, já está praticamente na reserva, né, quando não está piscando, vamos supor que entra na reserva aqui em 470, e quando entra na reserva, ela tem mais 3 litros, e 3 litros, só na hora de diminuir 16, menos 3, fica 13 litros, certo? Aí, nisso, nós sabemos, mais ou menos, quanto que a nossa moto está fazendo por litro. Vamos pôr aqui 470, aqui, né, quilômetros, até chegar à reserva, e vamos somar aqui, já te passa a galorinha. Acabei de somar aqui pra vocês aqui, eu coloquei 470 dividido por 13, que foi 13 litros, e deu, né, deu 36 quilômetros, ou seja, a minha moto, ela fez 36 quilômetros por litro de gasolina, e a média pela Honda aí é de 35 a 40 quilômetros, ou seja, estou dentro da média, então, por mais de longo, eu vou colocar que fez 35 por litro, é uma média muito boa pra linha FAN, né, Titan, que é o mesmo motor, entendeu? É muito bom, e ainda tem a reserva, né, que são 3 litros, e ela fazendo 35, eu consigo fazer só com a reserva, mais 65 quilômetros, então, aqui, de 470, ela vai pular pra 575, ou seja, quase 600 quilômetros com o tanque de gasolina dessa FAN 160 2020. Beleza? É uma quantidade muito boa, você pode andar, olha lá, começar a piscar normalmente, ou seja, está na reserva mesmo, ela para, a moto para, não está piscando, ela pisca e para, então, vou colocar aqui como 470 na nossa conta, para poder somar, beleza? Se eu não quiser se abastecer agora, eu poderia ir aqui até 550, mas só que não é bom você fazer isso, para a sua moto não estragar, beleza? Porque, se você ficar andando muito na reserva com ela, agora está piscando aqui, ó, a bomba fica esquentando, quando você está andando, pode fregar a sua moto. Então, por isso que é bom você sempre andar com a sua moto aí, com, pelo menos aí, uns 5, 6 litros de gasolina, para poder refrescar a bomba enquanto está andando, tá bom? Então, essa aí foi a fama, então, eu vou ali agora abastecer a moto composta ali, vou colocar R$ 40,00 ali, para vocês verem aí que é uma moto bastante econômica, para poder andar no dia a dia, beleza? Então, esse foi o videozinho de hoje, simples, mortão, é, o costume de gasolina da Fã 160. E, se você é novo, já se inscreva no canal e deixe seu like, para você não perder um vídeo do canal Leão da Produção Motovlog. Deus abençoe você grandemente, até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho